Salut tout le monde, eu sou o Adil Ferreira e hoje vamos aprender frases essenciais para você mostrar interesse durante uma conversa em francês. Nós começamos com a primeira frase, que é uma exclamação inclusive, que é Ah oui? Ah oui? Alguém te fala alguma coisa e você diz Ah é? Sério? Então em francês você diz Ah oui? Ah oui? Você também pode dizer Vraiment? Vraiment? É mesmo? Literalmente significa realmente? Vraiment? Vraiment? E a próxima forma é Interessant? Que é interessante? Ah! Interessant? Interessant? Interessante? E temos também Très bien? Très bien? Literalmente muito bem? Ou você pode também expressar Nossa que ótimo! Très bien? Ou inclusive parabéns? Très bien? Très bien? E uma palavra super legal é Super? Super? É legal! Super? Super interessante? Super bom? Super bonito? Super? Super? A próxima é A próxima é C'est vrai? C'est vrai? Que é meio prima de Vraiment? De verdade? Realmente? C'est vrai? C'est vrai? A próxima é A próxima é uma exclamação em francês Mas pode ser uma pergunta em português Nós dizemos S'enblague Literalmente significa Sem piada Sem brincadeira S'enblague Em português Sério? Sério? S'enblague? E a gente termina com Não, c'est pas vrai C'est pas vrai Que é Não, isso não é verdade Em português Traduzimos como Jura? Sério mesmo? Ah, é verdade isso mesmo? Jura? Não tô acreditando Je ne crois pas Non, c'est pas vrai Non, c'est pas vrai Então essas foram expressões essenciais Pra você mostrar interesse Durante uma conversa Um diálogo em francês D'accord? A gente se vê em breve On se voit